Se nós pudermos plantar, como eu falei, o milho, o feijão, o arroz, o café, o cacau, a cana não muda nada, desde que seja rentável. No exemplo do estado de Rondônia, nós temos uma usina de álcool que está funcionando na região da zona da mata, que é a Rony de Moura e Santa Luzia, e foi autorizado antes desse decreto presidencial. E não está inviabilizando em nada, só está facilitando, porque o álcool está sendo produzido dentro do estado para poder misturar no combustível, que é uma exigência do próprio governo federal. Com isso, nós vamos o quê? Diminuir o custo do frete e, ao mesmo tempo, não deixar tão inchadas nossas rodovias com transporte de caminhões, como tem acontecido até hoje. A nossa infraestrutura logística, infelizmente, é uma porcaria no Brasil, e ainda a exigência proibindo planta cana no Pará ou não planta cana no outro estado, quando nós podemos deixar como alternativa, com opção que seja melhor, orientável e com maior resultado. Então, portanto, não tem desmatamento novo, isso é pura conversa de quem está aí contra, quem está preocupado com isso, esqueça. O Código Florestal já restabeleceu o que pode e o que não pode. O que nós fizemos aqui foi aprovar esse projeto do senador Flecha Ribeiro, simplesmente otimizar as áreas já desmatadas. Só isso.